Então pessoal, esse daqui é o monitor que eu vou usar, tá? O monitor de 19 polegadas da Positivo É um monitorzinho antigo aí, mas pra mim dá aqui pra utilizar nessa mesa aqui Que ela tá vazia ainda, né? Vou montar as coisas aqui do computador Então o monitor vai ser esse daí da Positivo Esse daqui é o modelinho exato dele, ó É o P971WAL-P Tá? Monitorzinho aí Ele é VGA, tá? Então aqui tem a conexãozinha VGA, o cabo VGA Ele não tem DVI, tá? É só VGA mesmo Aqui o cabo de força E aqui pessoal, que é interessante Depois eu vou até fazer um vídeo só pra isso Que ele tem um cabinho de áudio, ó Tá vendo? Então ele é um monitor antigo, VGA Tá? Mas ele tem aqui som, né? Então dá pra gente ligar ali no computador e tal E sai o som por ele Então ele tem alto-falante embutido também Que depois eu vou testar Porque eu nunca usei o alto-falante desse monitor Depois eu vou testar pra ver se de fato tem Se de fato tá funcionando Mas pelo cabinho ali É pra ele ter Beleza? Tá aí então Monitorzinho antigo VGA Que eu vou utilizar aqui pra fazer Montar o O meu setupinho aí Montar as minhas coisinhas aqui Nessa mesa aqui que tá vaga Beleza? Então Vão acompanhando aí Se inscrevam no canal Deixem seu like Um forte abraço Falou!